Repórter 1520, Francisco José. Meus amigos da Rádio Jornal de Pô, nós estamos aqui direto do Alto dos 14, na rua Padre Cícero com a Padre Macário. Aqui é o cruzamento entre duas ruas que levam o nome de padre. E o que está acontecendo aqui é que os moradores da rua Padre Cícero, Cíceros, não estão conseguindo dormir, estão conseguindo sossegar com pedradas todos os dias, ou melhor, todas as noites. É no período da noite, no período da noite que a incidência é maior, de pedradas no telhado das suas casas. Eu estou com o cidadão aqui, que mora na residência aqui de número 287, como é teu nome? Paulo. Paulo, aqui também a pedrada está comendo a desmola. É, direto aí que é bom na esteia. Aí tem aqui umas crianças, quase que as crianças são de as prédios aí. Rapaz, é... Atravessar as teias. E é mais ou menos que hora que acontece isso? Começa, de dia é só uma pedrinha pequena, aí a noite... Até de dia também, né? Também. Aí a noite é as pedradas grandes. As pedradas grandes. As pedradas de dois quilos. Rapaz, é um risco, né? É. A criança atravessa uma telha dessa aí, que é uma telha... Pegando uma criança dessa aí que você tem aí, né, criancinha pequena, é um risco muito grande, né, Paulo? É, risco grande demais. Pois é, e vocês não... E sabe quantos dias está acontecendo isso? Desde segunda da semana passada. Segunda da semana passada. Tá com... Ou seja, tá com... Dez dias já. Dez dias que aconteceu. Dez dias de rojão aí de pé. Ah, rapaz, e vocês não entendem que negócio é esse aí? Ninguém. Na rapastora. Onde é que tá vindo? Na rapastora, ninguém sabe de onde é. Já... Aí já fizeram vigília aqui à noite, ficaram de sentinela aqui no plantão e... Foi. Ninguém... Passa a noite todos nem acordaram. Mas não conseguiram pegar ainda. É um mistério, né? Um negócio... É um mistério grande aí. Pois é, rapaz. Aqui em Marroco, quem mais cidadão aqui? Quem é que tem mais aqui pra falar? Aqui que tá se perturbando aqui? Aqui a pedra daqui. Seu Didi, o senhor mora aqui na Praia do Macara, né, seu Didi? Na Praia do Cis. Na Praia do Cis também? É nossas casinhas aqui. Ah, essas casinhas aqui é de vocês, né? Aqui as pessoas moram aqui de aluguel, né? Aquela telha quebrada, né, seu Didi? É, a telha quebrada tem muitas. E os moradores estão... Estão empavorados. Sem sucesso, né? Sem dormir. Sem dormir. Vem dormir, passa a noite, passa a noite aí na rua sempre... Vem, vem, vem areia, vem vassoura, vem sabão, vem tudo em quanto. Vem tudo em quanto. E pior é as pedras grandes. E as crianças assombradas. Assombradas. Com isso aconteceu. Agora vamos ver a outra casinha ali. Vamos lá na outra casa. Pegar aqui essa mãe aqui, essa mãe de família, como é o seu nome? Eliane. Eliane, esposa do Paulo, né? É. Eliane, aqui a senhora tá apavorada também, né, com esse negócio. Ontem fomos dormir três horas da manhã. Vamos olhar aqui pra ver o que a gente tá fazendo. Pastorando, fazendo vigília, porque não consegue dormir de pedrada em cima das telhas. Porque isso não pode acontecer, continua acontecendo. Como é teu nome? Meu nome é Alisson. Ah, isso aqui também as pedradas tá com medo de rola também. Aqui é direto? Direto, mas as pedras bem grandonas, a gente se acorda com um bocado de pedra, a gente tem até medo de cair na cabeça do cara. E não sabe de onde é que tão vindo essas pedradas? Sabe não, a gente já pulamos aqui. Por que que tão jogando essas pedras? Porra é, aí primeiro começou ali na casa do vizinho aí, né? Aí depois começou a passar pras outras casas aqui. E isso já vem há vários dias, há mais ou menos dez dias. Já, depois do ano novo, pronto, depois do ano novo começou as pedradas. Aí não parou mais não, ia direto. De manhã, de tarde, de noite. Pois é, mas a gente não sabe por que, né? Porque são quantas casas aqui nesse pedacinho aqui da roupa do Cícero? Deve ser, nessa aqui, essa aqui, deve ser umas cinco a seis. E essas casas aqui é que tão sendo alvo? É, tá sendo alvo. Aí, tipo, direto, é direto, não para não. E ninguém sabe quem é e não descobre não. Não sabe quem é e nem sabe por que, né? Porra, aí, tipo, já estamos pensando até de sair daqui. Porque ninguém argumenta mais ficar com tanta pedra. Aí, se chover, remodelar tudo, as coisas tudinhas, a televisão. O telhado aqui tem que ser consertado. Pois é. O telhado aqui quebrado de todo jeito, nas pedradas que estão acontecendo aqui, direto. Direto, não para. Repórter 1520, Francisco José. O telhado aqui tem que ser, já está chegando aqui. Meu é, é. Aqui tem que ser, já está chegando aqui.